Aqui você tem a área de produtos. Na área de produtos, pessoal, a gente quis fazer aqui tudo consolidado para você. A gente quis trazer para você aqui de uma forma que você, num lugar só, você tivesse controle da página onde você está vendendo na Amazon. Aqui, está vendo? Ele já me mostra onde está vendendo na Amazon e onde você está comprando. Com hiperlinks, tudo direitinho para você, para ficar mais fácil o seu processo. Todo o nosso processo tem hiperlinks. Se você botar o tracking que o seu fornecedor enviou, quando você fez o envio lá para o nosso prep, você consegue exatamente fazer o acompanhamento no site. Olha, na UPS, teu produto foi entregue. Foi entregue, está aqui. Tu consegue ver logo depois, vai, bateu no teu sistema. Tudo aqui. Daqui do catálogo, você faz os envios. Daqui do catálogo, é o único, por isso que eu digo, é o único software no mercado preparado para você fazer, trabalhar todos os tipos de envio e modalidade da Amazon. Não existe outro prep, outro local que forneça dessa forma como você está. Não tem. Não tem outra forma que possa entrar, abrir a sua conta na Amazon Brasil ou seja, se você tem uma conta aberta nos Estados Unidos profissional, a gente consegue, com a nossa gerente de contas da Amazon aqui nos Estados Unidos, estender a conta para você no Brasil. A gente consegue, de um lugar só, fazer envio para a suíte. O que eu envio para a suíte? É quando você vai fazer o FBA ou o FBM tradicional. Ou seja, você vai enviar, a gente vai receber, vai ficar guardado na sua suíte até você pedir o preparo dele. Seja para enviar para o FBA, seja para enviar para o seu cliente como FBM. Fazer um drop ninja, ou seja, eu já vendi o produto. Então, o meu prep tem que ter agilidade. Eu tenho que saber como o prep lá, o meu time, quando vê, ele tem que olhar e falar, opa, essa compra aqui do Wagner é um drop ninja. Eu já bota num... A gente tem um processo operacional muito top, que ele já bota tudo já preparado para o nosso time de preparação trabalhar. Já botar as informações para você, colar a etiqueta do seu cliente para sair. A gente tem tirado produtos lá do drop ninja, pessoal, em quatro horas. Todo o processo. A gente recebe, a gente prepara, você faz o pagamento, você faz o envio da etiqueta e a gente envia. Tudo isso em quatro horas está acontecendo. A gente está fazendo um trabalho muito top lá. E a mesma coisa envia o Brasil. Ah, Wagner, já vendi no Brasil, como é que eu faço? Está aqui. Aqui você faz no nosso sistema. Nosso sistema te mostra todo o processo do envio Brasil aqui. E aqui você controla os envios que estão fazendo. Então, aqui tem todo o tutorial. O importante é você saber que, ao você se logar, você tem um tutorial aqui com todas as aulas. Assistam às aulas, pessoal. Pessoal, vamos assistir às aulas. As aulas estão aí para isso. Principalmente, quem é aluno do AMZ Pro, assistam às aulas. Brasileiro tem uma mania, gente. Eu aprendi isso quando cheguei aqui, tá? Quando eu cheguei aqui, eu aprendi, eu vi isso muito. Todos os americanos que compram, investem em treinamento ou tem área de tutorial, eles assistem tudo. Tudo. O brasileiro tem mania de ver manual de instrução de qualquer coisa que compra só depois que não conseguiu usar ou dar problema na instalação, não é não? Responde aqui para mim, no chat. Você responde sim ou não. Se você assiste todas as aulas de todos os treinamentos que você compra, se você é desse tipo de pessoa que assiste todas as aulas de todo treinamento que você compra, se você é o tipo de pessoa que vê o manual de instruções antes de usar qualquer equipamento, seja eletrônico, eletrodoméstico, que seja se você vê todo o material, todo o manual de instruções ou se você é do tipo de pessoa que sai fazendo, se der merda... Ups, deu merda. Deixa eu ver aqui no manual de instrução o que aconteceu. Peraí. Você é do tipo 1 que assiste todas as aulas, lê manual de instrução, faz tudo, ou do tipo 2 que só vai recorrer às instruções, ao manual, às aulas, se der merda?